E aí E aí e aí E aí E aí E aí tudo agora, que nós vamos bater aquele recorde lá. Vamos. Estou achando que isso aí, hein? É. 47? Lá o recorde? Não, o recorde lá é 53. Vai bater não. Vamos medir ela. Solta toda a isca. Olha que beleza de passaguá. É. Toque. Passaguá não perde o peixe não, só perde o tempo para tirar a isca. Não, foi de boa. Acontece isso mesmo, sai a régua aí. Pô Renato, essa régua é novinha. Pois é. Não é não, ele está zoando, essa régua deve ter que vir uns 4 anos. 43 e meio. 43 e meio. 43 e meio. Vem galera. Tira uma fotinho agora? Na hélice, hein? Na hélice. Bate um vomito mesmo. Tira a bandana, meu. E aí, vai para a soltura, galera. Ó. É bonita a cordilá. Bonita. Vai para a soltura, hein? É. Vai lá, bonitão. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ó. Eita. Com força. Na hélice. Bora, tá aí demais, hein? Vou lá. Vamos lá. Vem lá. Chega lá no ronto de júzura. Vem lá. Vem lá. No ronto de júzura. Um lugarzinho bom, será que não vai ter meio ação? Não saiu nenhum bom ainda Até esse aqui nós vamos contar Estamos criando bastante O que eu quero escutar é o barulho da lotação Vai ser safada para lá Mete o rei nela Mete o rei nela Vamos ver se não vai acordar Mete o rei nela Dá um puxão Guarda Olha cara, está dormindo mesmo Deixa eu dar uma mijada atrás do motor Mole cara Eita Meu maior azul até agora Azul? É Vou pedir ele também Não na Tati Jump Ele está sangrando demais Caralho, aconteceu Não, é É todos, está sangrando demais É mesmo Ele não pegou na garra dele não Olha a isca Soltou É Vou pegar com o alicate Daí eu lavo ele Cuidado com a isca Ele está aí atrás Esses peixes estão sangrando com borra O peixe está 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 aqui na beirada Você me empresta a sua régua? Régua na lateral Com borra Caramba Conheceu Tu tá a raiz Quarenta e oito Quarentinha, né Uns quaranta Uns quaranta Quarenta e um Quarenta e um Quintenta e um Vamos lá bicho vai lá carinha vai 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 é isso aí e aí e aí e aí e aí Olha, pegou, azulinho, tem um monte Levou para o enrosco, ficou lá Soltou Marguito levou para o enrosco Tinha amarelão e tinha azul no meio Olha aí, pegou, azulinho, tem um monte Tem um monte, tem um monte Tem um monte, tem um quadro Tem um monte Tem um monte, tem um monte Tem um monte, tem um monte Um monte, limpio, tem um monte Um monte Tinha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hey, lasqueira. Hey, lasqueira. Hey. 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 Não, tem as iscas aqui, reba lá Não, não, não Não, Zô, vai Não, não, não Ainda bem que o neném é nesse barco Puxa no outro, sai fora Tá bom, já deu, já deu Tem muito espinho aí, sabe? Oi? Você tá querendo? Tá querendo quantos? Tem muito espinho aqui Você quer quantos? Não, não tem muito, mas não tem, entendeu? Pelo menos um pra pegar no seu pé bem É, nós arrumamos Vamos levar para desbordar as coisas Deixa os radinhos aí, vocês já pegam o outro aqui Aí galera, terminamos o nosso rango agora Vamos voltar aí para o segundo tempo Nosso terceiro dia de pesca Tá top galera Dá até dor no coração de ir embora Mas faz parte, né? É isso aí Tentar pegar mais uns peixinhos agora na parte da tarde E É isso aí É isso aí Não É isso aí É isso aí É isso aí Tá bom Não Ele jogou pra cá Vindo pra lá Vai Aí galera Acabou que não pescou E tá querendo pegar o companheiro Pegou o piloteiro Acabou a pescaria, final Agora devemos socorrer O piloteiro aqui Que o parceiro Ficou bonito, ficou bonito Que luxo Ficou má não pra anestesiar Ficou bonito Tá na orelha ou na cabeça? Não, na cabeça Acertou muito Cravou muito Cravou Porra que vai ter que cortar o boné Não é não Vem cá que mentira Tem um dentista aqui hein É quase um médico Dentista Mexer com a cabeça É quase um médico Dentista Dentista saiu aplicar anestesia Eu tava preocupado É muita corrida Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha que beleza Meu Deus Do homem armado Ele tem boticão também Posso filmar tudo? Pode? Pode Pode filmar Pegou aqui ó É Quer que tire o boné? Mas o boné sai Aí tá bom Tá bom Pode levantar a cabeça Fica normal Fica reto Vira pra lá Olha pro Olha pro Moro Olha pro Moro Aí Pode olhar Ó vou dar uma picadinha De boa O Anzop Ó Acho que dói mais anestesia Do que arrancar a garaté Não Acho que aqui você já não sente mais Dói ó Não pode quebrar a garatéia não Não Pode quebrar a garatéia não Não Eu se fosse Eu não aceitava cortar a garatéia não Agora tem que puxar Você não acha que o certo é atravessar e cortar o Mas eu acho que tá pido na beira do chão Vamos ver como é que tá Eu cortei o alicate Cortei a garatéia Aí transpassei e tirei Tá doendo, nego? Deixa eu tirar a garatéia primeiro né Melhor né Tá sentindo dor agora? Deixa eu ver Sente dor eu Não faz efeito? Não Não é bom fazer efeito? Já fez efeito já É faz na hora assim? É Quase Cuidado com a outra garatéia Não tem que ter um alicate corte Dói? Não Dá pra ir? Dá Vai rasgar um pouquinho Fodido mesmo né Passa e corta não Melhor? É melhor passar e corta Passa e corta Pode vestir o bão Não tem outro alicate não? Você não tem alicate de corte não? Não tem alicate de corte não Você tem? Você empresta pra gente? Ou a turquinha Não, ele tem alicate de corte ali Tem Tem Se for forçador vai fazer uma força desgraçada Posso atravessar já? Pode Pode atravessar Deixa eu ver se não Não tá doendo? Não Não? Não Força dupla é mais fácil Não, não tá doendo? Não Coro duro rapaz É, não para Não atravessa não Travessa só pra ir Vem? Voltar não atravessa não Pega na garaté em cima aqui Isso Tem que pegar nela e façar Pra façar, pra façar Mais aí Aí Doeu, Vi? Não 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 tinha montadinha de nada Espera que vai pegar o... Um negócio de casca Acho que esse aí não corta, não corta? Corta não aqui Já tá vindo com o de corte aí Não, deixa eu só almoçar Tá com o de corte aí Aí, Cláudia Vai lá Vou voltar Agora eu vou deixar no boné Esse aqui vai ficar de bom Esse aqui tem que colocar lá no mural Corta, corta as duas Aí eu já, parceiro, mano Acontece, só Não, só, mano Acontece, só Isso aqui é isso, ó Isso é Não Isso que é sua